Olá, meu nome é Fabrício Velick, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje é a respeito da questão do suicídio. Esse tema foi um tema que já foi me pedido há algum tempo para falar sobre ele e aproveitando que nós estamos no mês de setembro, em que no Brasil nós temos a campanha do setembro amarelo, da conscientização a respeito da questão do suicídio, eu achei oportuno fazer um vídeo sobre essa questão. O vídeo vai ser um pouco maior do que geralmente é, porque esse tema é um tema mais espinhoso, talvez, dado todo o tabu que existe em cima dele, então por isso o vídeo vai ser um pouco maior. Mas vamos lá. Bom, o suicídio, no Brasil, no caso, na nossa nação, no mundo como um todo, é um problema muito grande. A OMS mesmo, em 2019, mostrou em seu relatório que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Então, isso por si só já é um dado bastante alarmante mundialmente. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, ou seja, a cada 46 minutos uma pessoa tira a própria vida. Esses dados estão no site da Secretaria da Saúde da Bahia. E aí a gente percebe que, além de ser um problema de segurança, de saúde pública, isso também se mostra um problema para a própria teologia. Principalmente num país majoritariamente cristão, como o Brasil, no qual o tema do suicídio ainda é visto como um grande tabu. Principalmente nas igrejas evangélicas, a maioria delas condena todo ato suicida como pecado que é digno do inferno e como um pecado que Deus também não perdoa. É muito comum a gente ouvir isso em diversas igrejas evangélicas espalhadas pelo país. É muito comum também afirmar que aquele que comete o suicídio vai para o inferno por não ter tido a oportunidade de pedir perdão. Ou seja, a pessoa tirou a própria vida, como ela não teve possibilidade de pedir perdão por isso que seria um pecado, então ela não seria perdoada e consequentemente iria para o inferno. Mas esse tipo de discurso, ele também causa um enorme sofrimento aos familiares que ficam e que além de sofrerem a perda do ente querido, ainda tem que pensar que essa pessoa que se foi estar eternamente longe da graça de Deus. Então é algo bastante, é um discurso muito pesado, é um discurso muito pouco cristão, se a gente quiser colocar dessa forma. Por quê? Na teologia cristã, toda e qualquer situação situação da vida humana deve ser lida a partir de Cristo e a partir da graça de Deus que alcança a todas as pessoas. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente vai para a vida de Jesus, nós precisamos tocar em algum momento da cruz. A cruz, esse evento narrado nos evangelhos mostra ali o crucificado que toma sobre si o sofrimento do mundo e sofre junto com ele a agonia e o desespero da morte. Dessa forma, ali na cruz, nós precisamos compreender melhor o que está acontecendo ali. Se nós vamos ler o sofrimento humano a partir da cruz, o que está acontecendo ali? Na cruz, na perspectiva cristã, obviamente, o próprio pai se faz presente, sofrendo juntamente com seu filho todo o abandono e dor sofridos. Ou seja, o pai não abandona, o seu filho. O pai sofre juntamente com seu filho a dor que ele está sofrendo ali. Ou seja, esse evento que está acontecendo na cruz é um evento onde pai, filho e espírito estão presentes. O espírito que floresce a partir dessa entrega que o filho faz, faz lembrar ao mundo de que a morte e o sofrimento não tem a última palavra, porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então percebam, isso é um ponto muito importante, que esse evento trinitário, a cruz é um evento trinitário, assim como toda a vida de Jesus é trinitário, esse evento trinitário, por excelência, deve ser o prisma pelo qual a questão do suicídio deve ser vista na teologia cristã. Ou seja, no sofrimento e na dor que a pessoa que suicida geralmente carrega consigo, tentando, por este meio extremo, dar fim ao próprio sofrimento que ele acredita causar a si mesmo e aos seus familiares. Geralmente a pessoa que suicida, ela o faz para se livrar desse desespero, para se livrar desse sofrimento. É importante a partir da compreensão do evento da cruz, compreender que ali com essa pessoa o próprio Deus se faz presente. Deus não a abandona, Deus está ali, sofrendo também com essa pessoa. Onde está Deus diante do sofrimento? Deus está junto com aquele e aquela que sofre. Isso é muito importante de se ter em mente. Nesse sentido, compreendendo isso, fica também muito claro para a teologia cristã, que a graça de Deus alcança todo o desespero humano, em sua radicalidade. Não é somente superficialmente, não. O sofrimento de Jesus na cruz, adecida aos infernos, como diz as diversas liturgias, os diversos credos, que nós cristãos citamos várias vezes ao longo do ano, ali nessa descida do inferno, nessa descida ao âmago do sofrimento, isso está presente na cruz. Então, de maneira que condenar a pessoa que suicida ao inferno se revela como uma não compreensão da graça de Deus. Por quê? Porque se Deus é amor, como afirma a fé cristã, então todo o sofrimento e toda a dor de seus filhos e filhas são assumidos por ele, a fim de que eles possam descansar em seus braços e encontrar conforto para o sofrimento do que nos fizeram abandonar a própria vida. Algo que é importante de se lembrar, contudo, é que Deus, na perspectiva cristã, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, Deus sempre se mostra como um amante da vida. Ele deseja que todas e todas vivam, e vivam bem, e vivam em abundância. A morte e a angústia diante de Deus não tem a última palavra, e esse ponto é sempre importante de se lembrar. Não é a questão de que, ah, então se não tem nada a ver, se não tem pecado nenhum, ah, então está tudo liberado? Não! A questão que é importante se ter em mente é justamente isso. Deus é um amante da vida, e ele deseja que todos e todas vivam. Há sempre uma forma nova de se ver o mundo, e nós precisamos sempre lembrar que Deus é conosco, caminha junto com a gente, desejando que nós vivamos bem. Então, diante disso, não sei quem está vendo esse vídeo, ou quem verá esse vídeo, mas se você está pensando em suicidar, em tirar a sua vida, não faça. Se possível, busque uma ajuda profissional de um psicólogo, ou de uma psicóloga, ou ainda, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza apoio emocional, prevenção do suicídio, atende de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, seja por telefone, e-mail, chat, 24 horas por dia, todos os dias da semana. O telefone do CVV é 188, e o site é esse, que está aqui, www.cvv.org.br. Então, é importante lembrar-se disso, você não está sozinho, você não está sozinha. Há pessoas que se importam com você, há pessoas que querem que você esteja bem. E na teologia cristã, Deus quer que você viva, Deus quer que você viva bem. Então, era esse o vídeo que eu gostaria de gravar sobre essa questão. O vídeo ficou um pouco maior, justamente porque é um tema um pouco mais espinhoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo possa clarear algumas ideias, principalmente sobre essa visão teológica a respeito desse tema tão conturbado que é a questão do suicídio. Então, é isso, muito obrigado por assistirem. Fica o convite para vocês se inscreverem no meu canal, se assim os desejarem. E até a próxima. Tchau!